E aí, brother? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que você e sua família ama, estourou, estourou! Você e sua família amam, como que vocês estão? Porque a Aninha está bem, estou ansiosa pro vídeo de hoje. Então roda a vinheta, vamos começar esse daily vlog, mais um daily vlog. Agora são 8h31 da manhã. Hoje é quinta-feira, então hoje tem jogo do Brasil. Comentem aqui embaixo, se vocês não trabalham, ok, comenta se Aninha não trabalha, mas comenta aqui se você foi liberado do seu trabalho ou se você vai ter que trabalhar normal, porque eu não fui liberada, então eu vou ter que trabalhar normal no horário do jogo, mas eu espero que nem aluno vá. Se algum pai está assistindo esse jogo, não leve no horário do Brasil, deixa a gente assistir. Por favor, é de 4 em 4 anos, a gente é da área da saúde, voltada para o esporte, então tem um ascenso. Tem ascenso você que é pai dos meus alunos, porque os meus chefes não tiveram, é isso, pronto, falei. Aí cai na mão de um chefe isso aqui, eu tomo a conta, mas não estou falando do trabalho, então são desabastos. Cara, eu gosto muito de fazer daily vlog, comenta aí. Se vocês querem daily vlog, se vocês gostam mais dos vídeos lá no quarto, ou se vocês gostam dos dois, tá bom? Por favor, que daí vocês facilitam a minha vida e eu consigo entender mais vocês, os seus gostos, bebê. E já vai deixando o seu like, vai estar inscrito no canal, com o sininho ativado, que isso ajuda muito o canal a crescer e ajuda muito a Ana Carolina. E também ajuda você para com manter as constâncias de vídeos nesse canal, bebê. O que eu vou fazer agora? Ontem eu deixei a bicicleta lá no meu trabalho, que eu fui tomar umas cervejainers, né? Ai, meu Deus, não me segurei. E aí, como hoje eu tenho treino de corrida, eu vou aproveitar para ir correndo lá para o meu trabalho, pegar a bicicleta e voltar pedalando, que daí eu já matei um treino. E aí na volta, eu quero muito, muito, tô ansiosa, passar no correio para ver a caixa postal. Eu esqueci o que eu vim pegar aqui, meus parça, compadre. Tá entendendo? Eu tô com amnésia, tio. E aí eu quero chegar na caixa postal e ver se vocês mandaram alguma coisa, ver se tem alguma coisa lá. Faz uma semana que eu abri, se tiver uma pétala de flor falando assim, I love you, tchutchu, aninha, bebê, eu vou amar. Mas hoje, a minha missão, já que não dá para assistir o show do Brasil, para divertir o meu dia, passar no correio e ver se tem alguma coisa na caixa postal. Preciso de um leque, né? Bora que o dia apenas começou. Já treinei, já peguei a minha bicicleta, estou indo para casa. Aí levantou o fone, levantou, apareceu a minha barriguinha, hein, galera? Ó, olha aquele presépio lá. Ó, as galera do presépio é mais alta que eu. Eu tô, tipo, assim, assustada, juro, que parece ser real, porque eu passo aqui de noite, tá iluminado, parece que é gente. Partiu passar no correio. Ai, gente, eu tô ansiosa, porque assim, se tiver alguma coisa lá, eu vou ficar toda, toda putinha, assim, toda... Esta cidade linda de Cascavel, aproveitar que agora tá calor e vamos dar um tibum. Eu juro que eu queria, a minha vontade é pegar aquele negócio lá, ó, quer ver, ó, e tem aqui no chafariz, aquele negócio amarelo lá, que é tipo uma rampa, encher de sabão e descer assim, aí eu iria, porque essa água eles devem tratar com o cloro, né, que é tipo uma piscina, mas também limpa pra tomar banho não tá, né? Então vamos ficar de boa aqui. Tem um chafariz aqui em Cascavel bem pequenininho, que eu já entrei, de roupa e tudo. Aí era de madrugada, ninguém tava vendo, tava com calor, eu entrei, me desafiaram, eu falei, eu vou. Bora, vê se tem alguma coisa pra Ana Carolina. Ah, dá pra ver do outro lado aqui. Tinha uma folhinha, fecha, e vamos ver o que que tem dessa folhinha. 24, do 11, do 22, na Carolina, Conrad. Por o acaso, tu não tem uma sacola pra me ajudar. Não, não, não tem problema. Obrigada, tchau, tchau. Gente, eu tô chocada. Véi, ó o tamanho da caixa, pi. Como que eu vou levar isso aqui de bike? Misericórdia, o tombo vem. Será que eu chacoalho? Será que tá escrito alguma coisa que é de quebrar? Nossa senhora, amiga. Dá pra botar minha casa aqui dentro. Olha, cagueters, sem mão. Meu, seria muito engraçado se eu caísse, mas cara, eu ia me ralar muito. Mas tipo assim, depois de me recuperar, eu ia dar muita risada. Muita mesmo, mas tá tudo dando certo. Uhul! Gente, eu cheguei em casa, eu achei que ia cair aquela hora. Menina, gelou meu coração de um lado. Enfim, cheguei. Tô morrendo de sede, eu preciso tomar alguma coisa. Tô com pira de tomar limonada. Vou ensinar vocês como é que faz uma limonada de improvisação, que eu também não sei fazer. Tem que cair isso aqui, é porque eu coloquei em cima do negócio de guardar a esponjinha aqui na pia. E aí vai cair em cima do prato que tem água também. E aí cagou-se. O que você faz? Você pega uma faca, o limão, objetos cortantes. Por favor, cuidem cortar o limão assim. Credo, não tá nada afiado. Não dá. Pega outra faca, objetos cortantes. Cuidado. Tá pior que a outra. Antes do amolador, amolar. Outra faca, objetos cortantes. Tenham cuidado. Mas é a casca do limão que tá murcha mesmo. Corta, do jeito que dá. Cortei dois limão. Aí você vai cortar, tipo assim, no meio. Vai tirar essa belinga aqui, branca. Que diz que isso que deixa o amargo. E daí depois você passa bem o limão na cara e daí vai no sol. Vai ficar na Ravigold. Cara, eu já me queimei de limão. Bem aqui assim, ó. Ficou preto. A tampa da saveira, ela não para de dançar. Lava a mão já pra prevenir. Um copo desse, que tem aproximadamente 300 ml e meio. Aí você coloca aqui e bate. Joga o gelo no copo. Você pega da jarra com muita delicadeza, educação e higiene. E você experimenta na jarra. Tá bom de açúcar. Tá bom de limão. Mas eu vou deixar ele um pouquinho mais fraco. Porque tá bem forte mesmo. Caramba, tia. Ah, Nima, você colocou adoçante. Você estragou. Não estraguei, meu amor. Não fala o que você tem que ser e fazer o que você quiser. Coloque adoçante. Não enche esse negócio de açúcar, não. Sirva-te. Eu não coloco aquele negócio no meio. Este. Pra tirar a polpa. Porque eu gosto da polpa. Eu gosto de mastigar a polpinha do animal. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Gente, tomei banho. Usei um biquíni pra eu ver o quão branca eu estou aqui. Quão bronzeado eu tô no meu braço. Nossa, muito bronzeada. Mas eu tô com três cores no corpo. E eu quero ver se dá tempo hoje de eu pegar um céu. Vamos abrir. Eu pensei em sentar, rasgar, bonitinho. Mas é uma caixa fácil de rasgar. Vamos lá. Vamos lá. Velho. Primeiro vamos ver esse papel. Quem me mandou foi me achar a Ana Paula Correia. Lá de São Paulo, cara. Um. Ah, eu já li o que que é. Caralho, meu irmão. Um pelúcia. Eu acho que tá escrito pelúcia aqui. Não sei. Mas vamos ver. Minha caixa postal vai estar aparecendo aqui, meu amor. Se você quer me mandar alguma coisa, pode mandar. Que eu sempre vou mostrar em vídeo no YouTube. Vamos, caralho. Tô ansiosa. Abri. Abri. Vocês querem ver primeiro? Ou vocês querem ver minha reação? Não, não tem como conversar com vocês, né? Mano. Ai, tem uma cartinha. Me arrepia. Eu não posso chorar. Como é que tira? Ai, é do Mário. Olha aqui. Ai, a cartinha caiu no chão. Meu Deus, que delícia. Olha aqui. Me diga o que está dizendo. Me diga que não é verdade. E foi tudo um sonho que virou realidade. Gente, olha aqui, amorzinho. Isso aqui vai ficar na minha cama ou vai ficar na sala? Não sei. Na minha cama ou na sala? Não sei. Deixa eu pegar uma coisa que eu tenho do Mário. Talvez você pegou essa referência. Sempre quando eu gravo vídeo, no quarto aparece esse cubo do Mário. Tipo assim, eu já pensei em fazer vídeo colocando alguma coisa aqui, alguma coisa aqui, principalmente de bebida. Tipo, uma bebida aqui, aqui, aqui. Aí joga, caiu tequila, toma tequila, entendeu? Se vocês querem vídeo assim, incomodem meus amigos. Cara, eu amei. Cadê a cartinha? Vamos ler a cartinha. Porque eu já estou toda puta aqui. São Paulo, 14 de novembro de 2022. Caralho, você estava pedindo o quê? Olá, Aninha. Tudo bem? Eu estou bem. Ana, e você? Ui, eu macei. Caralho. E pior que eu guardo todas essas cartinhas assim. É a primeira. Mas eu vou mostrar para vocês uma gaveta que eu tenho de todos os mimos que eu já ganhei. Seja tipo, de hambúrguer aqui da cidade. Aninha, não sei o quê, hambúrguer para você. Guardo, guardo tudo. Estou lhe enviando um presentinho como forma de carinho e agradecimento por você sempre transmitir alegria a quem lhe assiste. Sou sua fã, você é a luz e a alegria é nossa. E eu fui chorada, de verdade. Eu não estou entendendo sua letra, amiga, mas eu estou chorando. Ai, querido. Muito sucesso na sua caminhada, que você realize muitos desejos. Amém. Beijos, Ana Paula. Observação. Presente para combinar com o item que você já tem na sua casa. E eu também tenho igual, pois adoro joguinhos do Mario Bros. Ah, é mesmo. É por causa do cubo. Para de orar. Para. Ai, que bonito, né? Chega. Ai, vou tomar um suco de limão. Ana Paula, meu, muito obrigada. Sério. Ai, não sei o que falar. Estou feliz. Tira a etiqueta porque é meu. Como é que é que o Mario faz, né? Está aqui, né? Aí ele vem e tututututu. Aí cai assim. Ai, meu Deus. Que péssimo, cara. Agora estou sentimental. Acabou minha graça. Não dá, acabou o vídeo. Não tem como gravar. Estou sentimental. Vou colocar isso aqui na minha cama. Mas deixa eu mostrar para vocês. Não é que... Gente, uma arma. Eu tenho um negócio aqui. Essas são coisas que eu ganhei. Não ganhei esse pincel, né? Essa gaveta é só de coisas. Olha, não abre nem direito porque está cheia de coisa. São coisas que eu ganhei dos meus alunos. Isso aqui é um mimo que eu ganhei lá de Curitiba. Cartinho, ó, do chefinho, que é uma pizzaria aqui de Cascavel. Isso aqui eu ganhei de uma aluna. Tudo eu guardo, ó. Melhor professora do mundo, chupa. Aqui é da John John também, mesmo lado de Curitiba. Cara, até sacolinha assim, ó. Uma vez eu ganhei brinco. Eu guardo, ó. Pro Fianinha Conrad. Ah, está escrito errado, amiga. Aqui você cagou, mas tudo bem. Olha aqui, é aqui de onde eu trabalhei. Será que minha identidade está aqui? Porque uma vez eu perdi. Não, eu perdi mesmo. Essa aqui eu ganhei de creme de coisa para o rosto. Aqui eu ganhei bebida e me deram vários. Eu acho que era para ajudar a vender. Aqui, ó, me mandaram feliz aniversário. Aqui eu ganhei um presente. Também de cerveja. Eu adoro cerveja, gente. Pode me mandar cerveja. Tem tudo. A cartinha pequenininha tem tudo aqui. Ana, sua cartinha vai estar por cima. Foi a última que eu ganhei. Muito obrigada. E sabe que se alguém me mandar alguma coisa, alguma cartinha, vai estar sempre aqui. Fala de banho tomado. Mas o vídeo foi. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou do meu recebido. Porque eu amei. Vocês acham que eu me até emocionei. Mas o importante também nesse vídeo é ver se você está inscrito no canal. Com o sininho ativado. E deixa um comentário aqui. Deixa o seu like. Porque ajuda muito o canal a crescer. Mande para um amigo seu. Fala assim, assiste ela. Vai ajudar muito o canal a crescer. E se o canal crescer, meu amor, eu tenho uma meta de 50 mil inscritos. Vocês não estão ligados. Eu tenho um desejo. Desejo não. Eu tenho um compromisso com vocês com 50 mil. Então assim, manda para o seu amiguinho se inscrever. Que a gente vai bater 50 mil. E eu vou cumprir esse desafio. Ok? Beijo no seu coração. Tchau, tchau, tchau.